O Império de Gilda vai começar a desmoronar em Amor Perfeito. Após seu plano surtir efeito contra a vilã, Maré vai começar a colher os frutos de sua vingança e ver a casa da rival cair, enquanto Orlando encontrará uma poderosa prova contra a Megera. Saiba tudo o que acontecerá nos próximos capítulos da novela das seis da Globo, aqui na Caras e na Contigo. Depois de cair na armadilha da ex-enteada e aceitar investir na suposta Bolsa de Valores com o tal homem chamado Nelson, que surgirá para colocar o plano de Maré em ação, Gilda vai se empolgar e decidirá apostar pesado neste investimento. Toda ambiciosa, com um resultado que sequer vai existir. A loira vai resolver gastar a maior grana ao ponto de deixar Érico e Anselmo reclamando com tamanho investimento e fazer com que o Orlando questione o gerente do banco sobre as suas movimentações. Enquanto isso, Maré vai se vangloriar com a possibilidade de derrubá-la. Mas, como não se pode ter tudo na vida, pelo menos uma batalha será vencida por Gilda. É que a personagem de Mariana Ximenez descobrirá por meio de Albuquerque que Benedita, a viúva de Ronaldo, vai depor a favor de Maré. E rapidamente, a Megera vai comprar a mulher para mudar a versão do depoimento. Ao constatar a mudança de Benedita, Maré ficará arrasada e contará tudo para os padres. A mocinha também contará para Érico o plano que estará em execução junto a Nelson contra a ex-madrasta. E não vai demorar nada para que o personagem de Carmo Dallavecchia anuncie que as ações que ela terá investido vão ter despencado. E com isso, o hotel terá uma enorme perda. Nisso, Gilda finalmente desconfiará de que terá caído em um golpe feito por Maria Elisa. Que delícia, não? Mas calma, não suficiente. No meio de todo esse auê, Orlando vai encontrar a tia de Catarina. E ele decidirá procurar alguma prova contra Gilda no arquivo morto do grande hotel. O mocinho descobrirá no local uma antiga agenda do pai de Maré. E imediatamente contará para Júlio, que depois de ter se encontrado e conversado com a enfermeira Hermínia, decidirá ir atrás do homem que Leonel teria se encontrado um pouco antes de seu assassinato. Não vai demorar nada para que essas provas os levem até Leonel, que surgirá para o público nesta reta final de Amor Perfeito. Conforme já especulado, ele não morreu depois de levar um tiro da vilã no começo do folhetim. Ele ficou vivo, escondido sob os cuidados de Hermínia e de seu sobrinho médico. Mas as novidades de Amor Perfeito vão muito além do núcleo central. Nos próximos capítulos da trama de Duca Rashid e Júlio Fischer, Júlio vai descobrir que é filho de Anselmo. Após já ter ficado desconfiado dessa possibilidade, o advogado fará uma viagem. E Verônica decidirá que vai contar a verdade sobre sua origem quando o filho retornar. O rapaz então confirmará com a mãe que é filho do prefeito e decidirá sair de casa, sendo consolado por Sônia. Logo depois, ele vai descobrir por meio de Érico que a mãe está grávida do novo marido. E Marê pedirá ao amigo que ele perdoe a personagem de Ana Cecília Costa. Mas Júlio seguirá firme desprezando Verônica, que sofrerá com a postura do filho. Não vai demorar nada para que Cândida também descubra esse babado. Outra novidade que explodirá nos próximos capítulos de Amor Perfeito vai envolver Frei João. O religioso vai desaparecer da irmandade. E surgirá primeiro pedindo ajuda e, em seguida, sendo levado ao hospital por Jesus, disfarçado. No local, ele acordará, deixando Darlene emocionada com sua reação. O rapaz vai ser questionado pela amada e, logo depois, anunciará a Frei Severo sua decisão de abandonar a Batina e viver o seu amor ao lado da personagem de Carol Castro. É, Amor Perfeito está entrando na reta final. E a Caras e a Contigo estão de olho em todos os acontecimentos. Enquanto isso, você não pode perder nenhuma novidade da sua novela da Seis. Aproveite também para conferir tudo o que vai rolar em Terra e Paixão e nos últimos momentos de Vai na Fé. Assista também por aqui tudo o que se pode esperar de Fuzuê, a sua nova novela da Sete. Até mais!